Filha da mãe, idiota, porra, sai Quer saber, você não gosta de verdade, se você gostasse, você não teria feito isso comigo Ah não, eu tô cansada, olha lá aquele helicóptero Ele acha o que? Quem vai vir aqui me salvar também? Ai, que raiva, o Sonic agora deu, o Sonic acha que sempre vai me salvar Ah, essas coisas de machistas, homem salvando mulher em defesa Ai, 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 sempre eu tô lá, em perigo, cansei dessa história, cansei de tudo Sai daqui, helicóptero, sai Cadê? Ah, vazou, ainda bem Ah, eu tô cansada, cansada dessas frescurites Acha o que? Que só homem pode fazer as coisas? Mulher não? Mulher não tem poder? Mulher não pode fazer nada nessa vida? É igual trabalho O povo fala assim, ai, homem tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar de casa Tem que lavar vasilha, tem que fazer comida pro marido E o marido chegar em casa e a mulher tem que fazer tudo Quem disse? Por que que o homem não pode também ajudar? Poxa! Então, por conta disso, eu tô bolando o plano Já sei, tive uma grande ideia Ah, eu vou simular um vilão E esse vilão vai atrás dele Vou aproveitar esse momento e tentar salvar ele E quem vai ser a heroína? Nesse momento, é lógico que vai ser eu Eu vou salvar o Sonic Agora sim O negócio virou Aí, eu tenho aqui o meu chapa Meu brother Meu amigaço aqui nessa loja de armas Vou pedir pra ele Quem sabe ele tenha algum robô pra que eu possa comprar E assim esse robô vai virar contra o Sonic Espero que ele tenha Ai, ai, ai Eu tenho que fazer isso Senão vai ser sempre o Sonic Ô, lobadomem, aí, estelar Como é que você tá? E aí, amigaço? Tudo certo? E aí, beleza? Tudo certo, hein, ó Tô trabalhando aí sábado e domingo, hein, ó E aí, o que você quer hoje? Mais um revólver? Mais uma arma blaster sônica? Mais o que você quer aí, ó Porra, você tá pelado? Tem de fato, né? Ué, ninguém me vê de baixo do balcão, não Mas quer que eu saia do balcão aqui pra dormir? Não, eu não quero ver da coisa, não Ó, eu tô peladinha É, moleque E aí? Qual é a boa? A boa é o seguinte Você tem aquele robôzão? Lembra que você tinha falado pra mim uma vez Que você tava vendendo uns robôs tops Que acaba com o método humano? Eu gostaria de um robô desse Ah, sim, tá beleza Então, o robô funciona da seguinte maneira Você, o robô aí, ele pode ter qualquer forma Qual forma você gostaria de que ele tiver? É pra atacar o seu marido? Seu namorado? Como você sabe? É pra atacar seu namorado? É, porque nessa quarentena aí Vem um monte de mulher aqui na loja Comprando arma pra matar o marido Fazendo essas coisas É, então deve ser Provavelmente vai ser pro seu namorado Tá certo? Ih, sim Eu quero simular que Eu preciso salvar ele, claro Ok, então é o seguinte Deixa eu pegar aqui, ó Tem um robôzinho aqui Aqui, calma aí Aqui, um minutinho Ok Eu acho que é por aqui Nossa, aqui Aqui, ó Tá, ok Chega aqui Ó, ó, ó Toma Pega aí Ai, ai, ai Que demais Agora sim Eu vou poder fazer o meu plano Aí é o seguinte Que funciona assim, ó Funciona assim, ó Tu tem que fazer o seguinte Tu tem que pegar ele Aí tu vai pensar No formato que tu gosta que ele tem Assim, tipo Por exemplo Tu quer que derrote o Sonic E tu quer que seja Seja um robô Sonic Aí tu vai pensar no Sonic E aí o robô vai pegar o formato do Sonic Entendeu como é que é? Aí depois tu joga igual uma pokebola E ele se transforma Ah, que demais Beleza Valeu, hein Valeu, madame Boa sorte lá, hein Falou Depois que o maridão tiver todo arregaçado Por causa desse robô Aí se quiser Recomendar na sua loja Pra ele comprar um colete A prova de bala Alguma coisa assim Pode recomendar Beleza Valeu Tem mais, hein Falou Ai, que demais Agora sim Já sei Eu quero que o robô Se transforme No Sonic Ah Ah Eu sou o robô Sonic E você é a minha mestra O que deseja que eu faça? Ai, que demais Deu certo O cara realmente Tinha razão Eu quero que você acabe com o Sonic E deixa eu salvar o Sonic, ok? Ai Eu posso matá-lo Não, eu não quero que você mate o Sonic Eu quero que você finja Que vai matá-lo Só isso Tá bom Onde ele está? Vem aqui que eu te mostro Mas Quero acabar com ele Chegamos Chegamos Ele está pra lá Ok Eu vou ficar aqui escondida Faço que eu mudei, hein Ai, ai Ai, caraca Eita É você, cara Meu Deus Que é esse cara? O que é o robô? Para aí Meu Deus Toma O que é o robô? Você é o robô? Faz isso aqui, cara Essa coisa que sabe O que é que tá? Ai, ai, ai Ai, ai, ai É forte, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, ai Toma aí, cara O que é o raio? O que é o raio? O que é o raio? Ei, cara O seu raio é uma bosta Eita Eita Cadê você, cara? Toma 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 Ai, ai Meu Deus do céu Meu raio é uma bosta Meu raio é uma bosta Azul É Aaaaaaah Aaaaaaah Caraca Nossa, ele é muito poderoso Meu raio Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Caraca Você tem que ser detido agora, cara Ai, ai Ai, ai Caraca Ele vai me derrotar Cadê ele? Ele é mais rápido Ele é mais rápido Ai, ai Toma, cara É É Ai, ai Ai, ai Agora estou na hora de salvar ele Quero só ver qual vai ser a reação do Sonic Ai Caraca, a gente tem lá Ai Ai, ai Meu namorado Ah Ah Não vou deixar você fazer isso Ah Não vou deixar você fazer isso Ah 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 Caraca Meu amor Meu amor Você está bem, né? Ah, eu estou bem Meu amor, obrigado por ter me salvado finalmente Ah Ah Ai, eu te salvei E ai, agora você está feliz? Ah Como assim agora eu estou feliz? Eu já estava feliz antes desse cara chegar e ele me quebrou todo Ah Ai, mas Ai, caraca, eu estou tendo morrido Eu te salvei Sempre você me salvava, agora eu te salvei Eu consigo também te salvar, não só eu, só a garota indefesa Ah Estelar, parece que você está querendo se auto-reafirmar Ah Eu Você parece que tem alguma coisa a ver com esse vilão, robô, Sonic Ah Ah Eu, 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 não, 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 não Eu dei um super-soco nele e eu senti que era de lata De lata? É E o olho nele era vermelho, não era verde igual o meu Então parece um daqueles robôs de metamorfose que as pessoas compram e... Ah Mas, mas o estranho desse é que ele tinha super-poderes Deve ter sido obra do Robotnik Robotnik? Não, Robotnik não está na cidade, ele está no mundo dos cogumelos Ah, então eu não sei Você não sabe Ô, Estelar, você está um pouco estranha, o que está acontecendo com você? Parece que você tem alguma coisa a ver com a criação desse robô Não, mozinha, é porque eu estou preocupada com você Você promete, Estelar, parece que você está com uma carinha de que está escondendo algo de mim A gente já namora há bastante tempo e eu já sei quando você mente Ah Ah Tá bom Foi você, Estelar, você que mandou aquele robô me pegar só para você me salvar e depois você ficar se gabando aí, ó Eu não confesso Filha da mãe Idiota Porra Sai Não, mãe Não, mãe Não, mãe Eu tenho de você Você não faz nada de verdade, se você gostasse, você não teria feito isso comigo Não, não eu gosto de você, mãe, porque... Você sabe, eu queria te salvar também, eu não sou só, não sei de vida Sai, cara, eu preciso mais do que você Sai, Estelar, eu não quero nem saber de você Ah Sua chata Ah Quem gosta... Um do outro não faz isso, quer saber? Que raiva da Estelar Logo agora Bosta, ai que bosta Eu não vou perdoar ela Eu vou terminar Eu não vou perdoar ela